e welcome everyone sejam todos bem-vindos no canal da casa casa no vídeo anterior eu mostrei essa samambaia aqui perguntei qual que era o nome que vocês conhecessem o nome dessa daqui aí vocês me disseram que ela pode ser essa mambaia holandesa ou a bandeira o nome que vocês me derem muito obrigado pelos seus comentários pela sua participação só que eu tenho aqui a samambaia que me disseram também eu perguntei no canal que vocês conhecerem essa samambaia me disseram que essa bandeira ou holandesa essa daqui então mostra pra vocês aqui que há uma diferença entre essa daquilo essa samambaia daqui com essa de cá vocês podem notar aqui que até na folha na coloração do verde formato das folhas é diferente uma da outra deixa eu ver que dá por as duas folhas junto aqui e é diferente o formato da folha é diferente uma da outra e então vamos ficar aqui né com o nome da samambaia como holandesa ou bandeira com ficar com esse nome agora tem outro aqui outra samambaia aqui vocês conhecem esta samambaia aqui ela parece um pouco com a a a a paulistinha né com a paulistinha ela não aparece um pouco com a paulistinha só que eu não sei que a folha dela vai crescer mais do que esse tanto aqui a folha dela cresce aqui até mais de provavelmente que deve dar um metro mais ou menos acho provável porque essa daqui deve ter uns 50 centímetros ainda falta abrir mais ainda só que eu não tô achando assim que ela parece assim com a paulistinha ela tem diferença na folha aí eu vou mostrar a paulistinha eu tenho aqui a paulistinha aqui a paulistinha ela dá mais de um metro de comprimento a folha mais de um metro de comprimento a paulistinha tem os pontinha branca do lado de cima da folha aqui os pontinho branco não é fungo é da própria samambaia da própria samambaia mesmo pode ser os esporos né os esporos dela tá na parte de cima os pontinhos na parte de cima da samambaia aqui pode ser os esporos essa daqui é a paulistinha ela dá mais de um metro de comprimento as folhas dela agora essa daqui eu tô notando aqui tô notando aqui que ela tem diferença talvez ela pode até ser né a paulistinha vou esperar mais um tempo para crescer também está definindo se é paulistinha ou não agora se vocês conhecerem vocês podem estar me dizendo aí o nome da samambaia nota a diferença das folhas tô vendo aqui as folhas né as folhas tem diferença uma das outras tem diferença da paulistinha tem diferença um pouco mais tem agora se ela crescer mais de um metro igual a paulistinha provavelmente paulistinha pode ser a diferença não tá deixando ela num lugar mais claro um lugar mais claro outro lugar menos obscuridades aí pode dar diferença também na folha aí está aí a samambaia aí aquele que sabe o nome pode estar compartilhando comigo aí compartilhando com os outros né que se inscreveram aí no canal da casa casinha e eu gostaria de agradecer né dos mais de mil inscritos né no canal no canal da casa casinha quem gostou do vídeo pode estar dando joinha aí pode também se inscrever no canal tanque vermark muito obrigado por assistir esse vídeo direto daqui da região metropolitana de belo horizonte minas gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo e aí